Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o Ao reterno, imortal, invisível, mas real A ele, em escambos, o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao reterno, imortal, invisível, mas real A ele, em escambos, o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao reterno, imortal, invisível, mas real A ele, em escambos, o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Coroamos o Teu nome Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti O amor e a glória E a sabedoria E as ações e graças E a honra E a honra E o poder E a força Sejam ao nosso Deus Pelos séculos Dos séculos Amém Pelos séculos Pelos séculos Dos séculos Amém Pelos séculos Pelos séculos Pelos séculos Pelos séculos Pelos séculos Pelos séculos Amém Aleluia, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus